No vídeo de hoje a gente vai fazer um review, eu vou analisar junto com vocês um post que eu vi numa comunidade aí para brasileiros referente às pessoas que moram em Toronto. A informação é dentro desse grupo aqui do Facebook, você pode fazer parte, não tem problema, para você pegar algumas dicas, até vai ser bom. Vamos analisar de pertinho aqui o que esse carinha está pedindo. Alguém indica um oftalmologista brasileiro em Toronto. Para que ser um brasileiro? Qual que é o real motivo disso? A resposta é óbvia, ele tem problemas na barreira linguística, ele não consegue falar com a pessoa, não consegue falar com um médico, ele provavelmente tem dificuldades com vocabulário, principalmente um vocabulário mais técnico de médico relacionado a um oftalmo. O cara está no Canadá, está em Toronto, para que ser um brasileiro? Por exemplo, eu procurei aqui, Vocabulary for Ophthalmology Disease. Escrevi errado. Tem algum problema? Não, mas olha lá, funciona ophthalmologia. Fala do mesmo jeito do inglês, então você não vai ter dificuldades. Entra aqui e bota lá e vai aprender algum vocabulário antes de ir para o médico, não tem problema. Esse é um ponto muito básico que você pode fazer antes de ir para o médico e pegar qualquer um ele que seja. Aí, beleza, veio uma pessoa aqui, sã da vida e falou, doutora Maria mandou o telefone da pessoa. E aí o Gustavo teve a resposta dele e falou, falando em gastar tempo, falando que a mulher respondeu um cara que estava gastando tempo à toa, então ela está gastando tempo à toa em dobro talvez. E ela falou, pelo menos não gastei tempo no comentário inútil. É, realmente, os dois talvez foram inúteis. Aí, veio um próximo e falou, não gastou tempo não, amigo. O comentário é pertinente. Eu me pergunto essas coisas todos os dias. Os brasileiros saem do Brasil, mas o Brasil não sai dos brasileiros. A maioria quer continuar em uma comunidade brasileira e não se desafia em enfrentar a vida de imigrantes num país com outra língua ou outra cultura. Tem que ver algumas empresas brasileiras dando desculpa que sua encomenda não chegou ainda por conta do trânsito. Nem temos o mesmo trânsito aqui. Mas a desculpa é que como se estivesse ainda vivendo em São Paulo e como são todos os brasileiros da mesma comunidade, parece que a gente não faz parte da panelinha e é o doido em questionar. Essa mulher, realmente, ela falou algum comentário muito bom e muito bem construído e muito bem falado, na minha opinião. Tem alguns pontos aqui que a gente pode analisar. O primeiro é esse. O Canadá é multicultural. O próprio documento do site oficial do Canadá, você entra na canadá.ca e procura algum e-book que você vai encontrar um e-book aí para as pessoas dando dicas de imigração. Não tem dicas tão técnicas e formas tão precisas de você. Alguma coisa mais conceitual, geral, por exemplo, ele fala que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conectar com as pessoas. Olha só, nossa, que coisa, que novidade, você vai precisar fazer network. Mas, além disso, ele fala que a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa, talvez, sair um pouco da casinha, sair, por exemplo, da nossa comunidade. O cara é um indiano, na verdade, foi um cara indiano específico que escreveu esse texto, que foi tipo o embaixador dos imigrantes e ele escreveu que essa foi uma das coisas que ele mais acertou. Ele chegou como um indiano e ele saiu da casinha dele. Putz, ele só convia com o indiano, com o indiano, com o indiano. Ele saiu um pouco da casinha dele e ele foi lá e começou a se conectar com outros ambientes. E aí, sim, aumentou ainda mais o salário dele, a perspectiva de ganhar mais no Canadá. Então, você consegue mudar. Putz, você só anda com um engenheiro brasileiro que trabalha com casas. Putz, você só vai encontrar nesse meio as suas oportunidades. Se você ampliar, suas chances são muito maiores. Então, essa é a primeira coisa que ela falou. Brasileiros só vivem em comunidades brasileiras. Só que, só um leve parêntese sobre isso, na minha opinião, eu acho que a gente deveria se unir mais. Se você olhar com uma base diferente dos indianos e dos chineses, eles se ajudam muito entre si. Eles criam comunidades. China Tal, não tem Indian Tal, mas, por exemplo, tem a China Tal, tem a Líria, o Italy, em todo lugar que você vai. Então, as pessoas se conectam aí para criar realmente uma grande comunidade. Talvez a gente deveria ter mais esse aspecto. Só um puxão de orelha para você que for um próximo brasileiro que vai para o Canadá. Talvez fazer isso quando você chegar no Canadá. Mas, de resto, foi muito bem colocado que a gente precisa ter que melhorar o nosso idioma. E só uma coisa a mais. Ela falou aqui sobre o trânsito de São Paulo. Uma coisa é fato. No Canadá você não vai ter mais greves, trânsitos, feito maluco, como você vê no Brasil, principalmente nas grandes cidades como em São Paulo. Próximo comentário. Vocês me desculpem, mas eu quis dizer um oftalmo que fala chinês. Provavelmente essa pessoa aqui apagou o comentário porque não faz nenhum sentido aqui na linha do tempo. Eu não posso porque, se não, eu não vivo como deveria no Canadá porque o Brasil não saiu de mim. Parem com essa frustração absurda de vocês. Falam tanto que o Brasil não saiu das pessoas. Mas será que saiu de vocês? Para, gastarem o tempo julgando e dando opinião não solicitada. Se é como mencionar um acima, façam um favor a si mesmo e saia do grupo de brasileiros. Porque aqui o YouTube é esse. Tanto hiproquisia e tem mais. Tá bem chatinho já com essa turminha do sabe tudo. E isso, essa, torna o grupo insuportável. Saia dele e faça as gentilezas dos brasileiros. E ainda sabem o que é respeito e empatia. Obrigado. Dispenso a resposta. Essa mulher aqui fez um comentário talvez jogado aqui. Provavelmente ela apagou alguma coisa. Mas o que ela quis dizer aqui que talvez a gente deveria, como os outros. Ou talvez essas outras pessoas que fizeram esses comentários muito malucos. Deveriam cuidar mais da vida e não realmente fuxicar, virar aquela baiana. Sabe aquela baiana que fica parado na janela analisando a vida dos outros? Parar de ser essa pessoa e realmente tocar a sua vida assim como um norte-americano. Beleza? Esse é o único ponto que talvez eu acho que seria um bom julgamento aí. Na minha opinião. Aí veio um monte de respostas aqui. Pessoas falando domínio de inglês. E talvez seja interessante a gente analisar. Nem todo mundo está em Toronto domina a língua. Você sabe usar o inglês do dia a dia. Não serve nem de longe para poder comunicar o que você quer para um médico. Acho que você não tem que criticar porque você não sabe as necessidades dos outros. Até por uma questão de ter confiança e se explicar. Até porque o médico é uma coisa séria. E da má interpretação poder acabar não ter ajudado até prejudicando. E não, o Google Tradutor não funciona. Eu não queria me estender mais nesse livro. Eu só vou analisar mais esse post. Mas realmente ela falou uma coisa. Talvez ela não soube se expressar. Mas eu acredito que o pensamento dela esteja correto. Ela não conhece muito bem. Basta ela só pesquisar sobre algum termo médico. Ela provavelmente também não conhece em português. Mas realmente a comunicação é difícil. Você se expressar em outro idioma. Você vai ter muita dor de cabeça. Por isso que eu sempre recomendo. Aprenda o inglês em casa. Online. Estuda. Faça algum curso aí para você pegar. Principalmente os vocabulários. Vocabulários você vai conseguir se expressar de uma melhor forma. E você quanto melhor você falar. Menos dor de cabeça você vai sofrer no Canadá. Porque por exemplo. Você já vai estar com um monte de dificuldades. Putz, estou procurando emprego. Quero estudar. Quero fazer aquilo. Quero fazer o outro. Mas você não sabe se comunicar. Aí vai ter muita dor de cabeça. Falando o dia inteiro em inglês. Então vale a pena você. Ainda que não tenha. Não consiga dominar 100% o idioma. Mas que pratique o máximo possível. Diariamente. Em casa mesmo. Para você ir para o Canadá. Mais preparado. Agradeço muito vocês aí. Terem assistido esse vídeo. Esse fogo no parquinho. Acredito que vocês pegaram muitas dicas aí. Referente a idioma. A questão de como você entende um pouco mais. E melhorar esse aspecto aí. E sobre um pouco mais da vida no Canadá. E se você gostou. Deixa aí nos comentários. O que você achou desse vídeo. Para a gente analisar um pouco mais. Essas outras partes da cultura canadense. Muito obrigado por ter assistido. Foco Canadá.